Fala galerinha do xadrez, tudo bem, tudo beleza? Ó gente, embora o Mequinho, o Henrique Mec, a gente já fez aí um vídeo sobre ele, ele tenha sido conhecido aí como um dos maiores xadristas do Brasil, né? Também tiveram outros jogadores que também ajudaram aí o xadrez a conseguir mais visibilidade no país, aí estamos falando das décadas aí de 80, 90 principalmente. E dentre esses jogadores temos o Jaime Sunier Neto, gente, ele realmente é um jogador fantástico, tá? Por isso que ele tá aqui nessa série dos heróis, ele é um grande mestre. Você quer conhecer um pouquinho da história dele? Então vamos lá. O Jaime Sunier Neto, então, ele nasceu em 1957 em Curitiba, no Paraná, e ele é considerado, então, até hoje um dos mais importantes xadrez do Brasil, com conquistas que são realmente extraordinárias. Bom, o Jaime Sunier, ele começou, então, a jogar xadrez, influenciado pelo avô dele, um avô espanhol. E ele começou a ser campeão desde muito cedo, aos 18 anos, ele já era bicampeão estudantil e também campeão juvenil pan-americano, bastante forte, um título internacional. E esse título, inclusive, foi conquistado numa disputa realizada em Buenos Aires, na Argentina. Além disso, ele também participou de uma série de competições relevantes e, muitas vezes, internacionais, como sete torneios zonais sul-americanos e três torneios interzonais. Dentre essas dez disputas, o Sunier foi campeão sul-americano em 1989 e ficou em quinto lugar em uma disputa do Interzonal, no Rio de Janeiro, em 1979. Bom, o Jaime Sunier Neto também é conhecido, gente, por ter sido aí um dos maiores e mais importantes representantes do Brasil nas Olimpíadas de xadrez. Já que ele participou de oito edições diferentes, em 1992, na disputa realizada em Manila, ele conseguiu o feito de ganhar medalha de ouro no segundo tabuleiro. Nos campeonatos nacionais, ele conseguiu o incrível feito de ser heptacampeão. Então, ele foi campeão sete vezes campeão brasileiro. Os números são ainda mais incríveis, assim, quando se considera o fato de que ele venceu sete das dez vezes em que ele disputou o título e que cinco delas foram consecutivas. É realmente fantástico. As vitórias do Sunier, então, elas aconteceram no Campeonato Brasileiro em 1976, 1977, 79, 80, 81, 82 e 83. O Jaime Sunier também é conhecido por ter sido o segundo grande mestre brasileiro de xadrez. O primeiro foi o Henrique Mec, o Mequinho, que foi grande mestre em 1972, 72. O Jaime Sunier conquistou o título de grande mestre em 1986. Ele se tornou mestre internacional antes, claro, em 1980 e grande mestre em 1986. Ou seja, ele conseguiu o título de grande mestre dele depois de já ter sido sete vezes campeão brasileiro. Então, isso só ajudou a consagrar ele como um grande jogador. E, além disso, seis anos depois, então, ele se tornou campeão olímpico. O Jaime Sunier Neto também é conhecido e tem um histórico de atuação na presidência de entidades. Então, ele teve esse papel, ele tem esse papel no xadrez brasileiro. Então, como ele teve um grande sucesso, um grande reconhecimento, ele conseguiu chegar à presidência da CBX, da Confederação Brasileira de Xadrez. E ele ficou de 1988 a 1992 como presidente dessa entidade. Além disso, ele se tornou vice-presidente da FIDE, a Federação Internacional de Xadrez para as Américas. Ele chegou até a concorrer à presidência da federação em 1996, a presidência da FIDE. Mas ele acabou sendo derrotado pelo atual presidente, o Kirsan Iluzminov. E, embora o Sunier houvesse conseguido um apoio de boa parte da federação e ele tinha boa chance de vencer a presidência da FIDE, então, teve uma manobra realizada por Kirsan e acabou culminando por uma derrota, por uma diferença até significativa, por 87 votos contra 44. Então, o Jaime Sunier Neto, ele realmente é um dos maiores enxadristas brasileiros e ele teve realmente grande notoriedade internacional por todos esses torneios que ele jogou fora do Brasil. E todos os seus feitos, então, tanto como campeão nacional como campeão olímpico, fazem, então, da história dele no Xadrez brasileiro uma história ainda mais relevante. Vamos, então, assistir uma partida do Jaime Sunier Neto. E foi difícil escolher. Eu estava em dúvida lá entre uma partida que ele jogou contra o Karpov, o ex-campeão mundial, o Anatoly Karpov, e que terminou no empate, que é uma partida muito interessante. E talvez eu grave um vídeo dessa partida, então, no futuro, para mostrar para vocês. Mas, realmente, uma partida que vale a pena mencionar é uma partida que ele jogou contra o Boris Spassk, também ex-campeão mundial. E eu também estava em dúvida entre duas partidas. Uma delas, ele empatou contra o Spassk e a outra, ele ganhou. Então, a partida que eu vou mostrar para vocês hoje é essa partida que ele ganhou. Uma coisa importante de ser mencionada sobre o Jaime Sunier Neto, a dedicação que ele teve aí a projetos de ensino de xadrez nas escolas. Então, eu acho que essa é uma luta de muita gente aí que se dedica no xadrez, para que seja uma atividade mais difundida nas escolas e tudo mais, que realmente pode ser muito bom. É uma atividade muito boa para as crianças, para as pessoas em geral, e na formação de uma pessoa, então, com certeza. Então, o Jaime Sunier Neto se dedicou bastante a esses projetos. Uma curiosidade, eu não falei, ele é engenheiro civil e, atualmente, ele preside, então, ele é presidente da entidade de classe dos engenheiros do estado do Paraná. Tá bom? Então, tá bom, tá pronto? Vamos assistir a partida do Spassk jogando de brancas contra o Jaime Sunier Neto jogando de peças pretas? Então, vamos lá. O Spassk, então, começa com E4, peão do rei. Temos C5, a defesa siciliana, pelo Jaime. Cavalo C3. Aqui o Spassk, ele tenta ir para uma defesa siciliana fechada. A6. G3. Com a ideia de fazer aqui o fianchetto. B5. Bispo G2. Bispo B7. Então, dois bispos brigando aqui nessa diagonal, na longa diagonal branca. Temos A3. E6. D3. Cavalo em C6. Desenvolvendo. Cavalo de G em E2. A ideia de desenvolver aqui em E2 é deixar esse peão livre para poder jogar F4 futuramente. D6. Vamos Rock. Cavalo em F6. H3. H3. Esse lance H3 provavelmente planejando desenvolver esse bispo aqui em E3. E não deixando o cavalinho vir aqui para G4. Tá bom? Temos bispo E7. Bispo em E3. Temos Rock. E G4. Então, aqui o Spassk já começa a fazer um ataque. Aqui na ala do rei. Temos Torre em E8. E com tranquilidade o Jaime Sunier vai desenvolvendo melhor as suas peças. Não se assustando com esse lance aqui. Não precisando jogar um H6. Nem nada disso. Simplesmente Torre em E8. Um ótimo lance. Dama D2. Temos então D5. Tá aqui. Toda vez que você joga a Siciliana de pretas. Quando você conseguir jogar D5. Jogue. Existe toda uma preparação para isso. Então foi jogado E6. Temos o cavalo aqui em F6. Temos aqui a dama dando suporte. Então foi feita toda uma preparação para que se jogue D5. D5 é o lance libertador das negras na defesa siciliana. Tá bom? Então D5. Tinha que ser jogado. Foi jogado. E toma. Peãozinho toma. E aqui, claro, esse peão está defendido pelo cavalo e pela dama. Apesar de ter dois ataques. Então as brancas teriam que ter três ataques para poder capturar esse peão. Não podem. Então aqui o espaço que ele tem uma ideia. Ele joga aqui o bispo em G5. Provavelmente com a ideia de eliminar o defensor aqui desse peão. E poder ganhar então o peãozinho. Mas o Jaime vai para uma ideia interessante aqui então. Ele tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E ele então avança o peão para D4. De qualquer forma aqui então o espaço que ele captura o cavalo. Temos então uma posição legal. Aqui o Jaime Sunier o mais natural, né? É a gente pensar nessa continuação. Não foi o lance jogado pelo Jaime. E aí nessa posição depois de cavalo em E4. A posição estaria completamente equilibrada, tá bom? Provavelmente aqui o bispo em E7. Defendendo aqui o peãozinho de C5. E a posição estaria muito equilibrada. Mas o Jaime pelo visto não estava com a ideia de empatar. Ou de ir para uma posição equilibrada. E depois então de bispo toma aqui o cavalo dele. Ele não recapturou aqui o... Não capturou o bispo. E ao invés disso ele vai aqui para o cavalo. Sacrificando o peão. Então o peão toma o cavalo. E o bispo então tomando o peão. Então se a gente for contar agora. O Jaime está com um peãozinho a menos. Está com 6 peões contra 7 do Sparsky. Então o Jaime sacrificou um peão aqui para obter um ataque aqui muito bacana. Que ele começa agora esse ataque com então B4. Atacando esse bispo. Esse bispo não tem muitas casas, né? Para onde ele não pode vir para cá. Ele talvez tenha essa casa aqui em E5 a única, né? Com ideias de que se o cavalo capturar. Esse bispo aqui está caindo, né? Então esse cavalinho está cravado. E então é isso que continua. Bispo em E5. E aí o Jaime então encontra um lance muito bacana. Com ideias de ganhar esse bispo. Então por isso que ele sacrificou um peão. E ele joga aqui então bispo em G5. Indo para uma posição completamente complicada. Aqui ele está atacando a dama e deu um ataque descoberto aqui nesse bispo. Então está ameaçando ganhar esse bispo. E aqui então o Sparsky faz o único lance que as brancas podem jogar. Que é F4. Defendendo de certa forma aqui o bispo. Defendendo a dama. E também atacando aqui o bispo. Temos então cavalo, o talman E5. Esse bispo está solto aqui no tabuleiro. E o Sparsky vai para esse bispo. Bispo, talman bispo. E agora se a gente olhar essa posição é muito interessante. Porque o bispo está atacado. O cavalo está atacado. E a torre do Jaime estão atacadas. Então o Jaime está com três peças atacadas. Está com um peão a menos. Mas tudo completamente calculado aqui pelo Jaime. E foi para isso que ele sacrificou um peão afinal de contas. Mas é uma posição bonita de se olhar. Muitas vezes para você conseguir a vitória. Você deve buscar uns desequilíbrios na posição. E esses desequilíbrios é que permitem. Podem permitir com que seja conquistada uma vitória. Sair daquela coisa empatada. Principalmente para jogar contra um ex-campeão mundial. Então o Jaime faz isso daqui com mais cria nessa partida. De criar esses desequilíbrios. Aqui a gente pode ver uma partida bem interessante. Então como é que o Jaime continua aqui? Você deve estar pensando. E ele joga um lance aqui. Exclama cavalo em C4. Atacando a dama. É claro que não dá para capturar o cavalo aqui. Porque senão perderia a dama. Então a dama tem que fazer alguma coisa. A dama tem que se mover. E a dama move-se então para C1. E temos um... Agora que esse cavalo aqui perdeu a defesa. A dama estava aqui defendendo. Então esse cavalinho perdeu a defesa dele. Então temos torre toma cavalo. E peão toma cavalo. Aqui você pode estar se perguntando. Por que não toma a torre? Não seria muito bom tomar a torre aqui agora. Vamos analisar. Se bispo toma a torre. A gente teria bispo em F6. Ameaçando aqui vir para D4 com cheque. E depois trazer a dama lá para H4. Seria fortíssimo. Teria que ser evitado isso com C3. Mas depois de dama toma em A8. Ameaçando aqui um checkmate aqui em G2. A posição das pretas é vencedora. Tá bom? Dá para defender esse checkmate? Dá. Provavelmente teria que jogar aqui torre em F2. Mas é uma posição muito complicada. E as pretas com certeza estão ganhando aqui nessa posição. Tá bom? Então. Depois aqui de... Estão voltando aqui. Depois que a torre tomou aqui o cavalo em A2. Então não dá para tomar essa torre. E foi jogado então. Peão toma cavalo. O melhor lance. O melhor lance. E temos então... A partida seguiu com bispo em F6. Muito bacana. Mais uma vez deixando aqui a torre. Com ideias de partir para um ataque aí fluminante na posição. Contra o Spassky. O Spassky percebeu isso. Não capturou a torre. E jogou C3. Evitando então a entrada do bispo. E... E aqui mais uma vez então. O... 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 O Jaime está com a torre dele atacada. E muitos jogadores aqui provavelmente jogariam... A torre em B8. E a posição estaria muito equilibrada. Ou talvez torre A7 para manter a defesa do peão. Enfim. Algumas ideias poderiam ser jogadas aqui. Mas o Jaime realmente está afim de vencer essa partida. Então ele vai para um lance muito legal. Que é bispo toma em C3. Imagina você jogando isso contra o Spassky. É a mesma coisa que jogar isso contra o Kalsen atualmente. Então o Spassky foi um campeão mundial. Então o bispo toma C3. Um lance muito legal. Sacrificando aí o bispo. É... Muito difícil você recusar esse sacrifício. Porque aqui o bispo está ameaçando tomar esse peão. Protegido aqui pela torre. Dar um ataque duplo na dama e na torre. Então é muito difícil você recusar esse sacrifício. Então temos peão toma. E aí dama em H4. Uma sequência fantástica. Deixando aqui mais uma vez a torre. E ameaçando aqui um check. Com uma sequência de checkmate. Então vamos dizer que bispo toma a torre. A gente teria uma sequência aqui. Seria checkmate. Tá bom? Então dama em H4. Um lance fortíssimo. Claro que o Spassky viu. Não capturou a torre. E ele joga aqui o melhor lance. Realmente torre em F3. Não permitindo com que a dama entre aqui em G3. Com check. E aqui então o Jaime continua com B3. É um lance interessante. Apesar de que esse foi um erro. E talvez o único erro do Jaime Sunien nessa partida. Eu não sei se chamaria de erro. Ou de alguma imprecisão. Talvez um erro mesmo. Porque aqui tem um lance que vence imediatamente. Que é a torre de A em E8. Esse lance aqui ameaçando então. Vim pra cá. Protegido aqui pela dama. Protegido por essa outra torre. Então com uma ameaça forte. De jogar torre em E1 com check ali. E ficar muito bem na posição. Uma possível continuação aqui seria dama em F1. E depois de torre então atacando lá. Torre toma. Torre toma. Peão toma. A gente poderia ter então. Essa dama não tem como ser salva. Então torre toma. E rei toma. E depois de mais uma troca de peões. E dama em F6 por exemplo. A gente teria uma posição. Muito melhor aqui pras pretas. Não é uma posição fácil. Não diria que é fácil você vencer aqui. Com as peças pretas. Porque afinal de contas. A gente tem dois peões aqui. E esse peãozinho tá defendido agora. Mas pode ser feito uma pressão nele. Enfim. Se as brancas conseguirem capturar esse peão aqui. Elas vão ter dois peões passados. Muito perigosos e conectados. Né. Então. Esse rei ainda. Precisa lidar com ameaças de checkmate aqui no fundo. Então precisa. Vai ter que perder alguns tempos aí. Então enfim. Não é uma posição fácil de se vencer. Mas é melhor pras pretas. Tá bom. Talvez o Jaime não tenha gostado. De seguir por aí. Contra o Spassky. E talvez então ele tenha decidido. Então jogar B3. E por que que eu digo que é um erro né. Porque na verdade ele permitiria. As brancas agora. Poderem melhorar a posição. Com o Dama em F1. Não foi o lance jogado. Aqui o Spassky também comete um erro. Aqui ele joga bispo para uma torre. Ele não aguentou né. A vontade desse bispo. Estava aí olhando para essa torre. Há tanto tempo. E ele então capturou. Mas na verdade aqui ele perdeu uma grande oportunidade de jogar Dama em F1. Tá. E aqui com condições de igualar a partida. E até ligeiramente melhor aí para as brancas. Tá bom. Uma possível continuação aqui seria a torre de A em F8. Mas aí as brancas conseguem evitar a descida da torre. Cobrindo aqui. Bom. Primeiro atacando aqui essa torre. E depois de mais alguns ataques na torre. Cobrindo aqui então essa diagonal. Com a torre em F2. E aqui depois de algumas trocas. Uma possível continuação seria essa. E as brancas estão um pouco melhores aí. Não é. Então o Spassky aqui teria conseguido igualar a posição. E até ter uma certa vantagem aí na posição. Tá bom. Mas ele realmente depois de B3. Ele ficou muito tentado a capturar essa torre aí. Ele vai para a torre. Então agora o Jaime está jogando com uma torre e um bispo a menos. Contra o Spassky. Mas ele então continua com peãozinho B2. Garfo. Temos bispo saindo. Aqui é muito difícil de você achar um lance para as brancas. Não tem muito como salvar aqui. Se você jogar um lance do tipo dama em F1. A gente teria uma continuação aqui. Peão toma. Promovendo para a dama. A dama tem que tomar para as pretas não ficarem com duas damas. E aí a gente teria a torre e um. E uma posição completamente vencedora aqui para as pretas. Tá bom. E provavelmente melhor ainda. Do que a posição que seguiu no jogo. Porque aqui a gente ainda tem as pretas podendo aí. Dar mais alguns cheques. Capturar mais alguns peões. Então é uma posição muito mais fácil de jogar aqui para as pretas. Então depois de B2. O Spassky viu tudo isso. E jogou o bispo em B7. Então temos a seguinte sequência. Peão toma. Torre toma. Dama aqui em D8. Bispo em D5 fechando. Dama em B8. Torre D1. Dama em B2. Juntando as duas peças fortes ali na sétima. Torre de F em D3. E G6. Aqui as pretas já estão com uma posição vencedora. Não existe mais ameaça de checkmate aqui. Na oitava linha. Na oitava linha das brancas. Então não existe mais ameaça de checkmate. E as pretas estão com as peças bastante ativas. Tá bom. Então aqui já dá para dizer que as pretas. O Jaime Sonier então conseguiu aqui uma posição vencedora já contra o Spassky. E mais levar essa posição para a vitória realmente exige muita maestria. Principalmente contra o Spassky. Qualquer erro aqui pode ser fatal. E esse é o lance 30. E para você ter uma ideia. Essa partida acaba no lance 78. Tá bom. Então para a partida não ficar chata. A gente não está nem na metade da partida. Agora daqui para frente eu vou passar os lances rápidos. Mas é uma forma da gente ver. Pelo menos assistir. Ao invés de analisar lance a lance. Assistir de uma forma gostosa. A técnica com que o Jaime então encaminha essa posição para a vitória contra o Spassky. Tá bom. Então vamos assistir aqui a continuação da partida. Um peão passado aqui agora na coluna A. Mas esse rei está muito exposto. Então é uma posição difícil também para as brancas. Uma troca de torres. A ideia do Jaime é trazer mais um reforço aqui para poder penetrar na posição aí. E quebrar a posição do rei adversário. Do rei das brancas. O Jaime consegue então mais um peão. As custas desse peão quase coroando. Na verdade ele vai coroar. Olha só que posição interessante que a gente chegou. Agora o Spassky conseguiu a dama dele de volta. E tem um bispo a mais. É um bispo por três peões. Mas é uma posição muito melhor aqui para as pretas. Por conta da exposição aqui do rei. E da possibilidade de coroar o peão. Tá bom. Vamos ver a sequência do jogo. Então aqui o Suninha consegue mais um peãozinho. E agora quatro peões por um bispo. Fica realmente difícil. Para as brancas. Aqui é interessante ver que a dama e o bispo tem que se manter conectados. Para que não tenha algum risco de dama cheque. Depois a dama captura o bispo. Então a dama está escravizada defendendo o bispo. Aqui as brancas tentam mais uma sequência de cheques. Tentativa talvez de algum perpétuo. Mas aqui o Spassky percebe que tem apenas mais alguns cheques. Então ele abandona a partida. Tá bom. Uma possível continuação aqui seria mais ou menos isso daqui. Mais alguns cheques. Mas quando o rei chega então em H6. Não tem mais nenhum cheque. E com esse peão quase coroando. Esse peão quase coroando. A posição realmente aí. Essa dama tendo que manter o olho aqui. Para não tomar cheque mate. E ao mesmo tempo tendo que defender aqui o bispo. Então são muitas ameaças. E as peças das brancas já ficaram sobrecarregadas. E aqui a vitória é certa para o Jack. Então nessa posição aqui. Então as brancas abandonaram. O Spassky abandonou a partida. E temos então a vitória do Jaime Sunil. Uma partida muito interessante. E eu acho que fica uma grande lição aqui para todos nós. Mesmo que você tenha uma partida ganha. Como o Jaime tinha no lance 30. A gente está quase no lance 80. Então você encaminhar uma partida ganha para uma vitória. Exige muita e muita técnica. E você não pode errar. Qualquer lance ali errado. Com certeza o Spassky teria conseguido virar o jogo. E vencer. Tá bom? Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se você está gostando desses vídeos. Se inscreve aí no canal. Semana que vem a gente vai ter um vídeo. De mais um herói do Xandreis brasileiro. De mais um grande mestre. Dessa série dos 14 grandes mestres brasileiros. Tá bom? Se você gostou do vídeo. Dá a sua curtida aí. Para a gente poder ter o seu feedback. E se você não gostou. Enfim. Faça aí também sua avaliação. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.